Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. O programa está super especial, você não pode perder. Nós começamos o programa com o look de hoje, que é Uber, esse casaco vestido maravilhoso, super chique. É da Uber, os brincos também são da Uber e elas têm muitas cores. Vamos para um close, para a minha bolsa linda do Pedro Toigo. Ela é toda em piton preto e branco. Olha como ela é linda. Bem estruturadinha. E o sapato, essa maravilha aqui da Boa Samaritana, que é bárbaro e que é um animal print zebrado, gente. Eu achei ele chiquérrimo. E eu estou com um bronze da Tropic Sun, que eu vou falar hoje no programa, então vocês prestem atenção, porque é uma nova maneira da gente se bronzear e super prática em casa. Então não sai daí, porque o programa está recém começando.